Eu sou o Luís e gosto tanto de adrenalina como de segurança. Por isso, antes de comprar um paraquedas novo, contactei a Cofidis que me aconselhou um crédito com segurança tripla. Assim, consigo divertir-me no ar sabendo que quando o assunto é o orçamento familiar, mantenho os pés bem assentes na terra. É a pensar em pessoas como o Luís que disponibilizamos segurança tripla com análise da capacidade financeira, mensalidade e taxa fixas e seguro de proteção ao crédito pessoal. Cofidis. De pessoas para pessoas.